Música Querida amiga e querido amigo que nos acompanha nesse nosso canal de vídeos e de comunicação Raciocínios Espíritas É com muito júbilo que hoje apresentamos mais um bloco de nosso canal Esse bloco terá como objetivo principal lançar pequenas histórias com sempre temas evangélicos temas morais, temas comportamentais que centralizem os aspectos cotidianos os aspectos morais da doutrina que abraçamos a doutrina espírita O nome do bloco se chama Claridades Evangélicas Estamos a começar com uma bela história que vai inaugurar esse bloco Conta a tradição do mundo espiritual Bezerra de Menezes, como você sabe que tinha uma certa proeminência na sua época não apenas como intelectual, como médico mas também como republicano e político já que participou em uma certa fase da sua vida da vida política Ele tinha relações de amizade com grandes pessoas com pessoas proeminentes com pessoas de destaque e de certa fama na época desde aqueles que apoiavam o Brasil Império e aqueles que eram republicanos E conta o mundo espiritual que certo dia, estando na casa de Quintino Bocaiuva o grande republicano, político, jornalista, intelectual escritor, esse grande filólogo e grande erudito da época conhecido do Brasil Bezerra de Menezes comia almoçava ou jantava não me lembro agora com Quintino Bocaiuva que na época muita gente não sabe se interessava pelas questões espirituais pelas questões da imortalidade por isso convidou Bezerra para comer com ele para dialogar com ele entretecendo considerações a esse respeito e depois de fazer uma série de perguntas a doutor Bezerra que sereno respondia as perguntas doutrinárias que Bocaiuva lhe formulava conta o mundo espiritual através de Chico Xavier particularmente pelo espírito Hilário Silva Quintino Bocaiuva ouve um dos seus funcionários um dos seus empregados porque era uma mansão bater na porta e abri-la pedindo licença para dizer doutor Quintino aquele homem o do acidente está aqui presente nós localizamos e ele está aqui e vem lhe falar e Quintino Bocaiuva desmande ele entrar ele entrou e começou a pedir desculpas detalhe Quintino Bocaiuva havia sofrido um acidente quando um jovem de maneira negligente e irresponsável com o porte de armas utilizando uma arma atirou e a bala passou de raspão no seu braço e ele ficou bastante indignado com aquilo o rapaz foi localizado estava sendo encaminhado para ser preso e o pai do rapaz estava presente na residência junto com o jovem e lhe pedia a clemência o pai dizia eu me comprometo a direcionar agora meu filho para o bem e peço-lhe apenas clemência e uma segunda chance porque se ele for preso ele nunca mais terá oportunidade na vida ele é pai de família já tem dois filhos e eu gostaria de lhe pedir a clemência a piedade a consideração a fim de poder dar uma segunda chance para o meu filho e o próprio jovem arrependido dizia que prometia nunca mais pegar em armas e nunca mais ser irresponsado como era porque estava na verdade testando e não foi intencional o tiro que alvejou de raspão o grande político escritor e depois de tanto lhe pedir na frente de Bezerra de Menezes Quintino Bocaiúva olha de maneira indignada e algo contrariado e diz de maneira nenhuma de maneira nenhuma que eu não vou tolerar essa impunidade em nome do direito em nome da justiça eu não perdoo e não terei clemência em relação a isso o rapaz será preso e volta-se para o doutor Bezerra que tranquilo sereno não dizia nada Bocaiúva então diz doutor Bezerra um erro dessa natureza seria ser conivente com a impunidade eu não perdoo um erro desse um erro desse tipo eu não perdoo não tolero erro e chamado a falar que ele não estava a responder nada Bezerra então instado a responder aquela provocação simplesmente disse ah então você não perdoa então você não perdoa balançou a cabeça e disse eu acho muito justo porque primeiro você está legalmente falando no seu direito seu direito de não ter clemência e de apelar para a justiça e eu acho muito justo que você não perdoe qualquer erro contanto que você não erre nada contanto que você não erre contanto que você não tenha nenhum tipo de erro eu concordo com você em você não tolerar e não perdoar erro nenhum desde que você não tenha erro nenhum você não deve realmente perdoar erro nenhum calou-se e abaixou a vista aquela palavra de luz aquele comentário sutil aquela colocação sem imposição de Bezerra sensibilizou Bocaiúva que começou a transpirar a suar pegou um lenço passou pela cabeça meditou refletiu olhou para o jovem olhou para o pai do jovem e disse ao funcionário que fazia também de guarda de uma espécie de segurança ali disse o caso está encerrado pode levar esses dois para fora porque a pendência está liquidada e a história acaba assim o caso está encerrado o caso está encerrado o caso está encerrado de uma espécie o caso está encerrado o caso está encerrado